Essa é a porta azul, eu não gosto de alas, é a porta azul, eu ando bem pequenininho Sim, branquinha do Luiz É a 025 Olha o Rodrigo, olha o Rodrigo Olha o Rodrigo Desce, desce, desce Não, não desce Eu tô saindo a porta, não deu pra passar a quadra Não deu pra passar a quadra É na minha, não está na minha Você não sabe pegar peixe não, Manclerce Você não pega, moça Não tem jeito contigo não Pelo menos não foi, foi, tu vai fazer Quando caiu aqui dentro, escapa Manclerce não sabe, pode estar com a caneta dos pés dele Vimos Vai ser uma alma Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai não Se parou, ela tá acabado Não, doeu Ah não Meu Deus do céu Não vai Não vai